CofExpress da aula Diferenças no Desenvolvimento Sexual. Pessoal, essa é uma aula um pouco mais conceitual. Primeiro então vamos entender o que significa essas diferenças. São condições que vão resultar na discordância entre o sexo cromossômico, o seu sexo gonadal e o sexo anatômico dos pacientes. Como assim? Ele é classificado com base no cariótipo. Então vamos ter situações em que essas diferenças estão associadas ao cromossomo sexual e não se encaixam na divisão 46XX ou 46XY. Vamos ter situações em que essas diferenças acontecem com o cariótipo 46XX ou com o cariótipo 46XY. Falando de cada uma delas, então situações em que estão diferenças associadas ao cromossomo sexual. Nós temos dois principais representantes. A síndrome de Turner quando o cariótipo é 45X ou a síndrome de Klein-Felter quando é 47XXY. Na situação de diferença no desenvolvimento sexual 46XX, veja que com esse cariótipo 46XX o que seria esperado é um fenótipo feminino para esses pacientes. Mas já que temos essa discordância, o que acontece aqui é uma virilização na genitália externa. E essa virilização ela pode se dever a uma exposição excessiva aos hormônios androgênicos. E essa exposição excessiva ela pode ter origem por problemas na glândula suprarenal ou por problemas que não estão atrelados às glândulas suprarenais. O mais comum a gente observar são por problemas associados à adrenal. E aqui o principal representante é a hiperplasia adrenal congênita, que é uma condição em que a gente tem uma deficiência enzimática. A deficiência da 21-Hidroxilase. Por conta da deficiência desta enzima ocorre um acúmulo do seu precursor imediato, que é a 17-Hidroxiprogesterona. Então essa substância em níveis elevados, ela ajuda no diagnóstico da hiperplasia adrenal congênita. Por conta disso então temos um excesso de hormônios androgênicos que promovem a virilização da genitália externa. Na situação de diferença de desenvolvimento sexual 46XY, o que temos é que pela presença do cromossomo Y, as gondas elas são testículos. Mas elas podem ser ou testículos que não funcionam, aqui estamos falando da síndrome de Swire, ou testículos que funcionam, que produzem hormônio masculino. Mas esse hormônio masculino, ele não consegue exercer o seu efeito, por conta de algum defeito em seu receptor, por exemplo. Aí aqui estamos falando da síndrome da insensibilidade aos androgênios ou síndrome de Morris. E qual que é o tratamento geral para essas doenças, pessoal? Aqui a gente tem alguns princípios como oferecer terapia de reposição hormonal para as pacientes que não têm exposição hormonal, pensando na sua saúde óssea e em reduzir o seu risco cardiovascular. Podemos oferecer tratamento cirúrgico para gondas anormais por conta do risco de malignização. E também cirurgia reconstrutiva, aqui pensando na genitoplastia feminizante. É isso, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!